Vamos seguir? Eu vou trazer agora uma história pra você, que é uma mulher apaixonada. Essa mulher, ela é tão apaixonada que ela faz de tudo pra salvar esse relacionamento. Mas ela acaba sendo morta pelo homem que ela tanto amava. Aqui, pra vocês, Nonato e Ailda. Raimundo Nonato e Ailda. Nonato e Ailda, eles estavam juntos já há cinco anos. Só que quando começa o relacionamento, ela descobre que ele tinha problemas com álcool e droga. Mas ela se apaixona tanto por esse homem que ela resolve investir no relacionamento. Inclusive, ela fala, vamos internar, vamos pra uma clínica. Ela vai e paga tratamento. Ela gasta um dinheiro com ele. Ela gastou mais de cinco mil reais quando ele deixou a clínica. Ele passou a usar o dinheiro da mulher pra comprar mais drogas. Quer dizer, ele sai da clínica, mas ele não venceu. E aí ele começou a fazer dívida no nome dela. Usou o carro sem autorização. Mesmo assim, Ailda fazia economias pra ajudá-lo. E falou, olha, sabe o que você precisa? Você precisa ir pro campo. Morar no campo. Ela falou, vou comprar um sítio. Juntou dinheiro pra comprar um sítio. Ela queria que ele tivesse um lugar pra morar. Inclusive, caso o namoro terminasse. Mesmo assim, Nonato matou Ailda. Ele confessou o crime e a polícia... Sabe o que aconteceu? Ele foi liberado por conta da legislação eleitoral. Porque você sabia que a legislação eleitoral, ela não permite a prisão, a não ser que seja em flagrante, dias antes da eleição e dias depois da eleição. Acredite você. Essa é uma lei de 1965. Porque antigamente o pessoal prendia todo mundo pra não votar. Eles criaram isso. Tem até uma certa lógica. Mas diante de um crime como esse, assista comigo a reportagem. Vamos ver. Uma mulher apaixonada. Um homem entregue ao vício das drogas. A relação entre os dois termina de forma trágica. Ailda Oliveira, de 53 anos, foi morta a facadas pelo próprio companheiro. A família e os amigos tentaram alertá-la dos riscos de um relacionamento conturbado. Ela acabou se afastando da família. Ela se afastou cada dia mais. Porque sempre fomos uma família unida. E depois que ela entrou nesse relacionamento com ele, ela se afastou bastante da família. Ailda e Raimundo Nonato da Silva, de 39 anos, se conheceram há cinco anos, quando Nonato se mudou para uma casa na mesma rua onde ela morava com o filho. Logo, ailda se apaixonou e o convidou para morar com ela. Meu primo brigou com ele já feio, por conta de jeito dele tratar minha tia, por conta da minha tia ser com ele, estar apaixonada demais. E o meu primo não aceita isso pela cara dele de sonso. Segundo a família da vítima, Nonato era usuário de drogas e chegou a ficar quatro meses internado numa clínica paga por ailda. Ela chegou a gastar cinco mil reais com internação. Chegou até se pagar droga para ele na comunidade onde morava, para que não viesse fazer nada com ele. Pagou clínica de recuperação. Quando Nonato saiu, ailda ficou feliz. Dizia a todos que ele estava curado, mas não era bem assim. Nonato continuou com o vício e usava o dinheiro de ailda para comprar drogas. Fazia dívidas no nome dela e ainda usava o carro da companheira sem autorização. Ailda estava juntando dinheiro para comprar um sítio para Nonato. Ela não descartava a possibilidade de uma separação, mas queria que ele tivesse um lugar para morar. Dias antes do crime, ailda andava apreensiva. Ela contou a uma amiga que escutou barulho de facas afiadas pelo companheiro, justamente no quarto onde depois ela foi encontrada morta. O mais que seja que a gente não sabia muito, mas todo mundo sabia de longe que alguma coisa tinha errada, porque não era muito do jeito dele. Ele era muito desconfiado, mesmo estando em família. Ele nunca se sentia à vontade, do jeito que a gente dava a liberdade para ele se sentir à vontade na família. Domingo de eleições. Ailda iria votar e depois seguiria para o trabalho. Quando se preparava para sair de casa, foi atacada por Nonato. Depois de feri-la bastante, ele ainda a levou para um quarto da casa e a deixou trancada lá. Em seguida, fugiu dirigindo o carro dela. Quando pegou a estrada, ligou para a polícia e contou o que havia feito. Pode ter se arrependido, mas para nós, família, a gente não acredita no arrependimento. Depois que ele fez, ele mesmo ligou para o 90, comunicando que tinha assassinado a esposa e o corpo dela estava trancado, passou o endereço da residência dela, onde ele morava com ela. O crime foi na Brasilândia, zona norte de São Paulo. Além de fugir com o carro de Ailda, Nonato também teria levado o cartão de crédito da vítima. O sobrinho lembra que no dia seguinte, o suspeito se apresentou à polícia, mas não ficou preso, beneficiado pela legislação eleitoral. É muito revoltante. O meu primo também, saber que o assassino da mãe dele pode estar dando na rua, pode passar do lado dele. Então isso dói muito para toda a minha família. Ailda deixou dois filhos e quatro netos. Uma mulher que foi morta por quem ela imaginava que a faria feliz. Um homem que ela tanto ajudou. Então o que a gente mais quer é justiça mesmo, que seja justiça de verdade. Triste demais, né? Nesse caso, ela, com o amor dela, fez de tudo, mas infelizmente não conseguiu a Ailda e o Raimundo Nonato.